A dimensão da fama das favelas, desde o início, é um processo de luta social, é um processo de luta pela sobrevivência, pela afirmação e pela qualificação desses territórios. Então essa dimensão da história da favela e das favelas do Rio de Janeiro, ela é um processo de luta social constante, porque mesmo agora, o que a gente está atualizando na nossa inscrição falar que existem políticas para fazê-las, existem políticas governamentais, políticas públicas mesmo, mas elas ainda são muito restritas e elas estão muito dependentes de uma pressão popular, logo de uma organização desta base social que seja capaz de continuar fazendo a luta social, pelo direito a assinar, pelo direito a permanência, é o que este tem pode.